Fala pessoal, se você está nesse vídeo querendo saber informações sobre o Samsung Gats M54 Nesse vídeo quero estar passando para vocês toda a ficha técnica desse aparelho celular que vem sendo muito questionado, muito procurado Então quero estar falando aqui para vocês Você que está procurando por um celular, smartphone com uma durabilidade de bateria De até 2 dias, saiba que o Samsung Gats M54 Ele tem a sua durabilidade de até 2 dias Ele contém sua tela infinita de 6.7 polegadas É 4 gerações de atualização Android Ele contém 8 GB de memória RAM Plus O processador dele é um Octa-Core A velocidade do processador é de 2.4 GHz Então ele também conta com o Dual Chip A tecnologia da tela dele é de Super AMOLED Ele contém impressão digital, reconhecimento facial A memória interna dele é de 252 GB A sua rede é de 5G O peso dele é de 199 gramas Os acessórios que vem incluídos na caixinha A caixinha é o aparelho celular Ele contém o carregador, o cabo USB Um extrator de chip e um manual do usuário Isso é o que tem que vir na sua caixinha A capacidade dele de cartão de memória é de 1 TB Isso mesmo, 1 TB A bateria dele é de 6.000 mAh Ele é um celular bivolt Eu vou estar deixando aqui para vocês, pessoal Um link aqui no primeiro comentário desse vídeo Onde você fazendo a compra por ele Vocês tem 12 meses de garantia Mas somente por esse link que eu vou estar deixando Aqui fora desse link Eu não posso te garantir essa durabilidade de garantia Uma quantidade de garantia Mas se vocês acessarem esse link aqui Vocês terão 12 meses de garantia Vocês vão estar podendo conferir também o valor dele Que até o momento desse vídeo Não sei quando vocês vão estar acessando ele Ele está custando o valor de 1.688 Mopix Vale super a pena É um celular muito bom Não é à toa que esse celular está saindo bastante A procura dele aumentou É um celular da Samsung Linha Samsung M54 É uma linha mais econômica E que tem suas funcionabilidades muito boas Então vale muito a pena Se você está em dúvida de estar comprando O M54 vale super a pena Ele contém então 8 GB de memória RAM Só aí você já ganha muita agilidade O processador dele como eu falei A velocidade chega em 2.4 GHz É muito rápido É um celular super potente Vale super a pena Então o vídeo de hoje Era mais isso que eu tinha para estar trazendo aqui para vocês Sobre o Samsung Galaxy M54 Se tem mais algum celular que vocês querem estar sabendo Deixe aqui um comentário Que eu vou estar trazendo a ficha técnica Desse celular aqui para vocês Que eu vou estar trazendo aqui para vocês Obrigado.